O Kutipuji surgiu na vila de Kunchalapurã, no estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia. Este estilo se consolidou no século XVII com o advento do movimento Bhakti. Inicialmente era executado somente por homens, em apresentações coletivas de caráter teatral. Foi apenas no século XX que passou a ser praticado por mulheres e se aproximou-se do universo das danças dramáticas indianas. O Kutipuji é marcado pelo virtuosismo, pelas poses culturais, pelos giros, pulos e pela agilidade e pelas suas composições. O item de resistência do Kutipuji é o Tarangam, executado sob pratos de cobre e com potes de água na cabeça. Esses itens tem um significado espiritual para os praticantes.